JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã. Muito bem, Daiane, estamos de volta nessa série especial homenageando 20 anos sem a fabricação do Fusca. Hoje, para conversar com ele, o presidente do clube do Fusca, Emerson Senna, que está aqui com a gente, para falar um pouco sobre evolução. Emerson, rapidinho, como é que começou a história do Fusca aqui no Brasil? Qual o primeiro modelo para a gente começar esse bate-papo? Bom, é assim, o Fusca, quando veio para o Brasil, ele veio em forma de kit. E começou realmente a fabricação em 59. Então, nós temos essa história toda, começou em 59, finalizando em 86, que seria, no caso, o Fusca última série. Então, essa última série só foram feitas 850 unidades, ou seja, duas unidades para cada concessionário no Brasil. Caramba! Então, esses carros são numerados, e voltando à fabricação, já no governo Itamar Franco, de 93 a 96. Então, tem algumas cores especiais, em 93 mesmo saiu preto, que no caso, que a gente... Exatamente. Nenhum, nunca existiu. Então, seria a série presencial. Então, no retorno da fabricação do Fusca, foi feita essa série também comemorativa. Fuscão preto, você é feito de ar, que beleza, viu, rapaz? E finalizando com série ouro, que realmente foi o último Fusca fabricado no Brasil. Emerson, estamos à frente de um New Beetle. É um Fusca moderno mesmo, ou não existe essa ideia? O New Beetle, na realidade, foi uma reformulização do Fusca. Então, reformulou todo o Fusca, e dentro, como eu estou exatamente citando, o item de segurança. Então, esse carro foi totalmente remodelado. Já é um carro com injeção, já é um carro que tem airbag. A plataforma dele é uma plataforma já dos carros atuais, como também a mecânica. Então, a freia de quatro rodas, uma mecânica que é a mesma plataforma do Audi, do Golf. Utiliza a mesma plataforma com a mesma mecânica. Então, na realidade, é só... No caso desse Fusca, foi... Para voltar um pouco a ideia do Fusca, né? Então, foi feito esse New Beetle, que finalizou, na realidade, com o Fusca, o nome realmente Fusca. A própria montadora tem essa ideia de vender o carro, enfim, falar sobre o carro como um novo Fusca, ou realmente não existiu essa ideia da Volkswagen? Não, realmente existiu, tá? Ele, esse daqui, é chamado de New Beetle, tá? Só que o último, realmente, foi chamado de Fusca, tá? Porque Fusca, na realidade, é só no Brasil. Porque, em alemão, é Volkswagen. Então, o nome Fusca é só no Brasil. Caramba, que interessante, eu não sabia disso. Agora, você, como presidente do clube, apaixonado pelo veículo, quando viu o New Beetle, pensou o quê? É assim, eu acho que mudou, que é uma coisa normal, né? Mudou totalmente a característica do carro, mas que a ideia, na realidade, é relembrar, ou seja, trazer a memória das pessoas que já tiveram ou têm esses veículos, tá? Então, a ideia, realmente, era homenagear esse carro, tá? Foi por isso que foi feito esse modelo em particular, é um 2009, tá? Então, a partir de 2001, já foi feito com essa estrutura aí, tá? Plataforma, mecânica, toda atualizada. Eu queria saber um pouco sobre a ligação do Emerson Senna com o Fusca em si. Quando isso começou, por quê, né? E qual o segredo, ou, enfim, o motivo de se manter esse amor, essa paixão pelo carro? Bom, assim, eu vivenciei praticamente a minha infância, adolescência toda, dentro de um Fusca, porque meu pai foi proprietário de nove Fuscas, tá? Só, no caso, buscando modelos mais atuais, é dentro do que a gente está conversando, por isso que foi feita essa atualização, tá? E, assim, toda a minha história, desde o tempo de criança, escola, eu servi o exército, essa coisa de trabalho, que eu trabalhei realmente com o meu carro, tá? Então, tudo isso aí a gente vivencia, isso faz parte da nossa história, tá? Então, houve a necessidade, justamente, para resgatar essa história, em fundar um clube, tá? Então, isso começou com seis apaixonados por um Fusca, e viram a necessidade de fazer um clube, convidando as pessoas para poder fazer parte dele, tá? Então, isso que, realmente, o clube do Fusca da Bahia, hoje, representa. É muito bom estar com essa parceria com vocês, é muito legal resgatar, falar de carro com amor, trazer esse sentimento, enfim, essa visão diferente sobre os veículos que acaba, às vezes, sendo deixada de lado, né? As pessoas acham que o carro é só para conduzir, acho que as pessoas perderam essa ligação sentimental com os veículos atuais. e que vocês continuam mantendo como tradição. Obrigado pela parceria. Precisando, estamos aí. E falando de Fusca, clube do Fusca. Até a próxima, obrigado aí. JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã.